Olá, Fabulosas! Tudo bem? Meu nome é Ana Paula Becaria e hoje eu venho fazer essa pele bem glow com produtinhos que tu acha facilmente aí em terras brasileiras. Vamos lá conferir comigo? Vamos lá então, Fabulosas! Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês que o tema é pele glow. Eu fiz o mesmo vídeo no Instagram, mas como tem muita gente que me segue aqui, que não me segue no Instagram, aliás, gente, quem tá aqui e tem Instagram, vai lá me seguir que lá tem bastante coisa legal também. E aí, o que que acontece, gente? Eu vou fazer aqui de novo pra vocês, só que usando outros produtos e uma pele glow com produtos de... que vocês podem achar facilmente aqui no Brasil, tá? Que não sejam produtos importados aí que vocês tenham que encomendar com alguém ou só quando viaja, enfim, tá? Então, vamos começar com o Strobe Cream da MAC. Adoro esse produto, gente, pra hidratar, pra dar aquele glow maravilhoso na pele. Eu passo em todo o rosto, tá? Com as mãos, assim como eu fiz lá no outro vídeo com o produto da Charlotte. Até vale a pena vocês irem lá assistir também, porque lá eu uso produtos diferentes, tá? Aí vocês já têm uma noção, assim, de como os outros produtos vão se apresentar na pele, né? Olha, gente, deixa uma luminosidade muito bonita. Muito bonita mesmo, tá? Ele, eu diria pra vocês que ele brilha um pouquinho menos que o Flawless Filter da Charlotte Tilbury, tá? Mas ele é um produto, assim, que deixa um glow, gente, olha só. Muito bonito. E ele é um hidratante, né? Esse produto da MAC. Ele é um hidratante, assim como o da Charlotte, um hidratante que tem aí esse glow, esse shine, enfim, tá? Esse brilhozinho. A base que eu vou usar com vocês é essa daqui da Dior, a Forever Skin Glow. Também vocês acham facilmente online aqui no Brasil. A minha é na cor 1N. E, peraí que eu vou deixar, dá uma secadinha. Até uma coisa muito importante, gente. Entre produtos, na preparação da pele, é bem legal que vocês deixem o produto, assim, ó, ser absorvido pela pele, o produto ou secar, ou enfim. Porque, digamos assim, eu recém passei esse. Se eu vier com outro por cima, vai virar uma lambança, vai misturar tudo, ou vai tirar o produto que tá embaixo, vai botar em outro, enfim. Então, o legal é sempre dar uma... Espera um, dois minutinhos, ele dá uma sentada na tua pele, a tua pele, né? Reconhecer aquele produto ali, e aí tu vai pro próximo passo, pro outro produto, tá? Agora sim, vamos pra nossa base. E essa base, gente, é uma base aí de cobertura média, tá? Construível. Eu gosto bastante dela, principalmente pra usar, assim, no inverno, sabe? Porque no verão mesmo, como eu tenho a pele mista, eu noto que ela não tem uma duração, assim, excepcional, sabe? Ela dura bem, mas não é, assim, uma ultra duração. Olha só, eu botei três pumps, tá? Espalhei em todo o meu rosto aqui, tô espalhando com um pincel. E ela tá uma cobertura com essa quantidade, gente, eu diria assim, ó, de leve pra média, tá? Não é uma média ok, né? Uma média, assim, completona. Mas é uma cobertura de leve a média. Olha aqui, ó. Tem uma espinhazinha aqui, ela aparece. Aqui, ó, eu tenho umas veinhas vermelhinhas, elas também aparecem. Mas, o que que é legal nisso? É tu não usar uma base que tenha uma cobertura mega alta. Pra quê? Pra aquele glow que tu colocou embaixo com o produto anterior apareça, né? Mas, se tu é uma pessoa que tem muitas manchinhas, se tu tem melasma, se tu tem, enfim, manchinhas que tu precise cobrir, a dica que eu dou é mistura ou algum desses produtos iluminados ou um iluminador líquido na tua base. E aí, consequentemente, a tua base de alta cobertura vai ficar com esse visco, com esse glow, sabe? Então, tu vai cobrir a tua pele, porém, tu vai ter esse glow da base, mesmo na base de alta cobertura, tá? Agora, corretivo, eu vou usar o da mesma linha da Dior, tá? O Forever Skin Correct, o meu é na cor 1N. E como eu estou fazendo pra colocar o corretivo, gente? Eu vi essa dica, gente, não me lembro se foi num vídeo da Lu Ferraz ou num vídeo da Nina com alguém. Ah, enfim, gente. Depois, qualquer coisa, eu deixo aqui pra vocês. A gente, né, com o passar da idade, vai ficando com essa área aqui, ó, mais fundinha e mais escurecida. Então, o legal é tu dar uma iluminada nesse buraquinho aqui. E como, gente, o excesso, né, de produto na área dos olhos, ele acaba por, às vezes, craquela, às vezes, acumula, às vezes, fica too much, é legal tu botar, então, o que eu tô fazendo? Eu coloco aqui, um pouquinho aqui, eu não faço mais aquele Vzão e eu notei que funcionou bastante, sabe, gente? E aí, com o restinho que tá na esponja, eu trago pro resto da olheira e até faço aqui esse Vzinho, meio que pra iluminar. Mas eu não coloco excesso de produto, tá? Agora, por exemplo, se tu tem a olheira muito escura, a base que tu colocou não cobriu suficientemente, aí, sim, a gente coloca mais, mas, porém, aqui, ó, mais nessa região aqui mesmo da olheira. E aí, o excesso, tu dá uma puxadinha pra baixo, assim, pra não... pra não ficar muito produto, tá? Bom, corretivo aplicado, agora eu vou pro pó. E o pó que eu vou usar com vocês é um queridinho meu, vocês já sabem disso, que é este pozinho aqui da Laura Mercier, o Candle Glow Share Perfecting Powder. O meu é na cor 1, tá? Que é, gente, esse pó aqui compacto super leve, tá? E bem iluminado. Ele fica legal, inclusive, pra selar o corretivo. Por quê? Porque ele não pesa, ele é um pozinho muito leve. Outro pozinho legal pra fazer isso, compacto, é o pozinho da... da Hourglass. Só que o da Hourglass já não vende aqui, né, gente? Então, vamos usar os produtinhos que são vendidos aqui no Brasil. E além de deixar, de selar, ele, como ele é um pó iluminado, ele faz essa... ele reflete essa região. Não deixa essa região ficar tão escura, sabe? Eu acho que fica bem legal. E o resto do rosto, eu vou pegar um pincel, né, de pó maior, e vou selar, ó, gente, dando batidinhas. Por que que eu vou selar o meu rosto, tá? Eu poderia não selar e deixar somente essa base com esse glow. Mas o que que acontece? Como a minha pele é mista, eu quero que a minha base dure no rosto, né, gente? Se eu não selar com pó, ela não vai durar, ela vai transferir e vai acabar saindo. Então, se eu quero uma pele glow, eu faço toda essa preparação de pele glow e selo com um pó que tem aí uma certa radiância, que o que que acontece? Ele não vai acabar selando e matificando a minha pele, que não é o que eu quero. Eu não quero matificar. Eu quero selar e deixar a pele radiante. Como a gente quer uma pele glow, os demais produtos aí pra fazer essa pele não poderiam ser diferentes, né, gente? Então, o que que eu vou usar com vocês? O bronzer que eu vou usar vai ser esse aqui da Givenchy, que eu amo esse bronzer, que é o Le Sazon Health Glow Powder, que o meu é o 03, tá? A cor dele. E por que este bronzer, tá, gente? Além de ele ser lindo e maravilhoso, que o meu desenho já tá, né, querendo sair, sumir ali de tanto que eu uso, esse bronzer, ele é aquele tipo de bronzer que deixa um glow, sabe? Ele tem uma radiância, ele não é um bronzer mate. Assim, tem um bronzer da Kiko que eu gosto bastante, que tem essa radiância, bronzer da Hourglass, enfim, tem vários produtos bem legais que tem essa radiância que fica muito bonito. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou bronzear barra contornar aí o meu rosto, com este produtinho aqui. Gente, gosto demais, demais. E ele é radiante, mas ele não é... É diferente o radiante do brilhante. Ele não é um produto que tenha brilho ou que tenha glitter, enfim. É uma radiância mesmo. É algo assim, ó, quase imperceptível, porém ele sai aí do hall dos produtos mates, né? Porque não é mate. Rosto contornado, tá? Gente, eu vou vir agora com esse iluminador aqui da Dior, tá? Essa paletinha, que é a Dior Backstage Glow Face Palette 002 Glitz, tá? Por que que eu vou vir com essa? Eu tenho a 01 e tenho a 02, tá? O legal dessa palette, gente, por exemplo, assim, ó. Ela vem dois iluminadores aqui em cima, que eles são assim, ó, quase glitterinados. Eles têm um brilho assim que, uuuh, tu vê de longe, tá? E tem este daqui, que ele é extremamente dia-a-dia e ele tem um glow assim... Sabe aquele glow que parece espelhado, que parece molhado, que ele é discreto, mas ele tá ali? Esse aqui é esse iluminador, tá? Vamos lá, então. Eu vou usar com vocês esse aqui que eu falei, tá? Que o nome dele é Peach. E olha só, gente. Vocês estão vendo que ele deu todo esse iluminado aqui pro meu rosto. Ó, vou botar bem aqui na volta do Cezinho. Ele faz todo esse iluminado no meu rosto, porém, ele não ressalta poros, ele não ressalta linhas. Ele é extremamente fino e ele deixa, gente, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Esse glow, assim, muito bonito e muito natural. Se tu gosta, assim, de mergulhar no iluminador, dá pra botar um pouquinho, assim, ó, nas têmporas, né? Dá pra botar um pouquinho aqui no queixo, aqui no nariz, como eu botei, né? Olha só. Ele ilumina o teu rosto, mas ele é discreto. Tá vendo? Amo esse produto, amo. Gurias, voltei com a sobrancelha feita pra não ficar, né, tão... tão estranho. E agora, blush, gente. Uma linha de blushes que eu amo, amo, amo. Eu acho eles lindíssimos. Todas as cores eu acho maravilhosas. E eles têm esse vício, esse brilho, esse glow, assim, ó, divino. É a linha Mineralize da MAC, tá? Que são esses blushzinhos aqui. Esse aqui meu é o Petal Power, tá? O nome dele. Ele é um rosinha lindo, gente. E olha só como o bichinho tem esse brilho maravilhoso. Olha aqui. Ele é rosinha, meio que com brilhos dourados. Ai, é tão bonito, gente. Tão bonito. E é ele que nós vamos colocar, ó. Fazer a bochechinha. Parece que ele até fica mais o brilho dourado, ó, esse blush. Conforme tu mexe, dá pra ver o rosinha, mas dá pra ver todo um reflexo. Parece um iluminador. Todo um reflexo dourado dele. Ele é muito bonito, gente. Gosto bastante. Eu tenho, acho que, mais uns dois ou três blushzinhos dessa linha da MAC. Eu acho a qualidade excelente e também é facilmente encontrado aqui em terras... Quer dizer, aí em terras brasileiras, né? Mas eu me esqueço, gente, que eu não tô mais aí, mas vamos lá. E é isso, fabulosas. A nossa pele glow com produtos aí facilmente encontrados no Brasil. Botei aqui um juice shaker da Lancome pra dar uma corzinha nos lábios, né? Pra gente não ficar tão fantasminha. E a pele, gente, ela fica assim, ó. Ela fica uma pele super iluminada, tá? Mas uma pele, assim, que dá pra te usar durante o dia. Ela não fica uma pele over, assim, que tu olhe. Nossa, tem partículas de glitter, tem uma faixa de iluminador, assim. Não, entendeu? Ela é glow. A tua pele tá glow. Tá uma pele viçosa, bonita. Eu, pelo menos, gosto, né? E é uma pele, assim, bem legal pra usar no dia a dia. Pra quem gosta aí dessa pele mais viçosa, né? Com mais glow. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem like. Se inscrevam no canal. Fabulas é muito importante. Ajuda o canal a crescer. Enfim. Me sigam lá no Instagram, porque lá também tem outro vídeo com esse mesmo tema. Usando outros produtos. Lá eu faço os olhos também, tá? É arroba Fabulos Makeup, underline Ana Paula. Lá nós temos vídeos semanais, mais curtinhos, no IGTV. E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Au revoir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.